Váqueiro Na vaqueta, sou top Na cama, sou pecador Tenho fama e dinheiro E sou neto de todo A mulherada fica louco Quando vem meu alazão O filho do gol de vai Batendo o pé no morão Só desse gado, aê Que eu tô é preparado Eu sou vaqueiro Meu cavalo é bom ligar Me estrigo, capa louca Eu boto é pressão Não importa o tamanho Eu vou botando o pão no chão Só desse gado, aê Que eu tô é preparado Eu sou vaqueiro Meu cavalo é bom ligar Me estrigo, capa louca Eu boto é pressão Não importa o tamanho Eu vou botando o pão no chão Com a força, meu prazer Vitor, cantor Sucesso, meu prazer Pra as cabeças Papi, Elas, Beira, Rio Bora, Matheus, Tavares E montado no meu cavalo Eu vou botando o meu valor Derrubando o pão na faixa Eu sou vaqueiro, sim, senhor Meu cavalo é estouro Top das competições Sou vaqueiro aframado Jogo o banho, aranhão Na vaqueira, dançou Top na cama, sou pegador Tenho fama e dinheiro E sou neto de rodou A mulher raga fica louca Quando vem meu alazão O filho do gol de vai Batendo, tendo dor Só desse gado, aê Que eu tô é preparado Eu sou vaqueiro Meu cavalo é bom ligar Destino, capa, louca Eu boto, é pressão Não importa o tamanho Eu vou botando o boi no chão Só desse gado, aê Que eu tô é preparado Eu sou vaqueiro Meu cavalo é bom ligar Destino, capa, louca Eu boto, é pressão Não importa o tamanho Eu vou botando o boi no chão Essa é pra história Nas vaquejadas do meu Brasil TV Brasil Vaquejada Pra meu parceiro lá Valorzão, meu parceiro Iago Alcutô Tamo junto Trava aí RD7 CD O que a cachaça não faz O que a cachaça não faz O que a cachaça não faz E nada mais faz E é que eu me lembro pouca coisa Só sei que eu tava bem doidão E ela louca, 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 louca E louca, louca, louca Leccebeus Fazendo amor no carro De vidro fechado Chamando de cachorro Ela de meu descarado Tô puxando seu cabelo Ela beijando a minha boca Tendo tapar na tudinha Ai meu Deus, que coisa louca Ai, 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 ai Ai, 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 ai O que a cachaça não faz O que a cachaça não faz Ai, 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 ai Ai, 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 ai O que a cachaça não faz E nada mais faz Então me dê cachaça Então me dê cachaça E eu quero cachaça E eu quero cachaça Então me dê cachaça Então me dê cachaça Eu me lembro pouca coisa Só sei que eu tava bem doidão E ela louca, 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 louca E louca, louca, louca Fazendo amor no carro De vidro fechado Chamando de cachorro Ela de meu descarado Tô puxando seu cabelo Ela beijando a minha boca Tendo tapar na tudinha Ai meu Deus, que coisa louca Ai, 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 ai Ai, 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 ai O que a cachaça não faz O que a cachaça não faz Mais uma nossa Compulsou meu primor e cantou Tamo junto RD7CD Eu me criei no meio do mato Sou caboclo do sertão Sei que dá vida ligado Aqui cada tradição Gosto de mulher bonita Cachaça é muito forró Aqui o sistema é bruto Em que o da meu do no Me criei no meio do mato Sou caboclo do sertão Sei que dá vida ligado Aqui cada tradição Gosto de mulher bonita Cachaça é muito forró Aqui o sistema é bruto Em que o da meu do no Quando chega sexta-feira Eu boto o gado pra descer E quem não me conhece Agora vai me conhecer Vaqueiro tapa Assim que chama Derrubando boi na faixa E a novinha na cama Vaqueiro tapa Assim que chama Derrubando boi na faixa E a novinha Olha o vaqueiro 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 tapa Derrubando boi na faixa E as chaves vaqueta vai gol Um derrubando boi na faixa E a novinha na cama Faz uma nova ação Toca aí junho da Bato Sobre o atu Caminhão nervosinho Eu me criei no meio do mato Sou caboclo do sertão Sei que dá vida ligado Vaqueiro é tradição Gosto de mulher bonita Cachaça é muito forró Aqui o sistema é bruto Em pingo dá meu dor um nó Me criei no meio do mato Sou caboclo do sertão Sei que dá vida ligado Vai fechar minha tradição Gosto de mulher bonita Cachaça é muito forró Aqui o sistema é bruto Em pingo dá meu dor um nó Quando chega sexta-feira Eu boto o gado pra descer E quem não me conhece Agora vai me conhecer Vaqueiro tapa Assim que chama Derrubando boi na faixa E a novinha na cama Vaqueiro tapa Assim que chama Derrubando boi na faixa E a novinha Olha o vaqueiro tapa Assim que chama Derrubando boi na faixa E a novinha na cama Vaqueiro tapa Assim que chama Derrubando boi na faixa E a novinha na cama Alô, Ronaldo Paredão e Guadu Uh, Gabriel Vix Bora meu patrão, Manilson Vai com a roça Carretinha, pé de pano Bora meu parceiro Caiu flexão É que fica a chassa A fábrica do racha Os canabais do Tchoni cantou Tchoni cantou, Tchoni cantou Tchoni cantou, Tchoni cantou Parra dessa noite na vaqueira Hoje tem vaquejada Prepara meu aloção Hoje tem vaquejada Prepara meu aloção Eu quero ver a poeira subir no chão Tomando a geladeu Tô, tô daquele jeito Amanhã volto pra casa Muito louco, bebo Amanhã volto pra casa Muito louco, bebo Espeita aí, eu sou raqueiro Nada que errado, eu sou primeiro Eu vou pegar meu aloção Eu sou baqueira, eu sou raqueiro Oh, oh, respeita aí que eu sou raqueiro Oh, oh, na vaqueirada eu sou o primeiro Oh, oh, eu vou pegar meu alazão Oh, oh, eu sou vaqueiro ostentação Hoje tem vaqueirada, prepara meu alazão Hoje eu quero ver a poeira subir no chão Hoje tem vaqueirada, prepara meu alazão Hoje eu quero ver a poeira subir no chão Olhando mais relato, eu tô daquele jeito Amanhã logo pra casa, louco mesmo Amanhã logo pra casa, muito louco mesmo Oh, oh, respeita aí que eu sou raqueiro Oh, oh, na vaqueirada eu sou o primeiro Oh, oh, eu vou pegar meu alazão Oh, oh, eu sou vaqueiro ostentação Oh, oh, respeita aí que eu sou raqueiro Oh, oh, na vaqueirada eu sou o primeiro Oh, oh, eu vou pegar meu alazão Oh, oh, eu sou vaqueiro ostentação Oh, 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 eu sou vaqueiro ostentação Oh, eu vou pegar meu alazão Marcos Castanho vem aí, voltando a jovem é com a feiticeira Alcionado, Veldé Baiano, voltando a Madonna Tá tudo pronto, equipe do Rancho Sampaio, Almeira dos Índios Vem a dobra que sempre é final Vai na Laquiri, eu sou amante da fazenda, pisturrama Pois é boia de cavalo, pra na faixa mostra fama Vai na Laquiri, eu sou amante da fazenda, pisturrama Pois é boia de cavalo, pra na faixa mostra fama Vai, o seu major! Porra, Laquiri! Oposição Jorge Romano e Gonçaca, Beto! Sou de tromba de patrão, mas sou pião e vaqueiro Meu negócio é barbação, pega boi, tu tá com medo Toma pingue e arrocha, com cavalo na faixa E na poxa derrubar, acabei a minha conquista Vaqueiro, eu sou o bando, apoio o meu patrão A boiada no rique, nelore nas posições Uma duva de pinhão, na pista, batendo esteira São condeiro e paredão, dança pingue e ruedo Vaqueiro, eu sou amante da fazenda, pisturrama Pois é boia de cavalo, pra na faixa mostra fama Vaqueiro, eu sou amante da pasta, pisturo ramba Mulher boia de cavalo, pra na faixa mostra fama Vaqueiro, eu sou amante da fazenda, pistura ram A boiada no rique, nelore nas posições Vaqueiro, eu sou amante da fazenda, pistura ramba Mulher boia de cavalo, pra na faixa mostra fama Vai! Eu sou de troma de patrão, mas sou pião milaqueiro O meu negócio é barbação, pega boi no tabu Toma a briga e arrocha o meu cavalo Na pista e na faixa, boi rola a cadeia, minha conquista Pra querer eu sou o bando, a boi o meu patrão Na boiada, no ritmo e na loja e na exposição Uma dupla de pinhos na pista, pra ter misteira Só com verde e paredão, pra saber que ruim é Vaqueira, eu sou amante da fazenda pisto Rama, mulher, boi a de cavalo pra ter baixo Vaqueira, eu sou amante da fazenda pisto Rama, mulher, boi a de cavalo pra na faixa, mostra Vaqueira, eu sou amante da fazenda pisto Mulher, boi a de oço indiferente Vaqueira, eu sou amante da fazenda pisto Rama, mulher, boi a de cavalo pra na faixa, deixa Vai! Toca aí meu parceiro Valmente No paredão central, é nome do Tomingais E goi do central, parceiro Iago Padreão do vaqueiro, churrasco Madeireira, moço do Ceará, é o patrão Júnior na Goiaba Granja, sofrão, barulho, frio, botão e raqueiro pecado Tato, moço aí, vem parceiro querido Um becante, um temido, um pontinho Para DJ, flutas selecionadas E volta pra minha vida outra vez E o meu coração só dá zero boi com sua partida E volta pra minha vida de uma vez Até meu cavalo não quer mais correr com sua despedida Jaca Alcides Olha a pagada do Javi O sucesso novo, o danadão Vídeo, sou mim Jague meu garoto Eterno, me caiu no paredão Só o Milski E só depois que eu te perdi Já que eu percebi que a vida sem você não fazia sentido Tudo rico e tudo era ilusão É vida, é se farreando, raguejado com os meus amigos E nunca é tarde pra se arrepender Colocar o ponto final nos erros Eu tô pronto, mudado pra te receber Vem colocar na rede esse vaqueiro E volta pra minha vida outra vez E o meu coração só dá zero boi com sua partida E volta pra minha vida de uma vez Até meu cavalo não quer mais correr com sua despedida E só depois que eu te perdi Já que eu percebi que a vida sem você não fazia sentido Eu vi que tudo era ilusão É vida, é se farreando, raguejado com os meus amigos E nunca é tarde pra se arrepender Colocar o ponto final nos erros Eu tô pronto, mudado pra te receber Vem colocar na rede esse vaqueiro E volta pra minha vida outra vez E o meu coração só dá zero boi com sua partida E volta pra minha vida de uma vez E volta pra minha vida outra vez E o meu coração só dá zero boi com sua partida E volta pra minha vida outra vez Até meu cavalo não quer mais correr com sua despedida Bora, meu patrão, é aberto Gigante, pai, anesse Cachaça, caranguejo Bora, cargacinha, meu patrão Bó, grame Tamo junto, menino Meu patrão é de você O rei do celular Olha a pegada do Jambi Grava, Jardim Grava, Jardim Chega o som da manada nova Jota, Gerson, meia do vale Vai descendo, vai trabalhando Que isso é Tony, Luiz e Forró, irmão Quer ver luxúria? Então vem Pra vaquejada Lã de roubo é com reboque As esporas douradas Vivela de ouro Quarto de brilhar lasão Já tá preparado O vaqueiro ostentação Mais um do menino Gustavo percursa Vaqueiro ostentação Sucesso de Tony, Luiz e Forró, irmão Bora, meu patrão de hoje, Castro Estouro! E na vaquejada Lã de roubo é comanda Só anda com as top Onde chega ele Quem manda nos bolsos Lotado de sangue No carro só ou de pau Aqui não volta a bebida Tá lotado o frigo ao bar Com brinco de diamante Pra enfeitar o seu cavalo Sua cela é diferente Feita de couro importado Mas atrás vem só a Hilux Puxando o seu paredão O homem é estourado É o vaqueiro ostentação Quer ver luxo? Então vem Pra vaquejada Lã de roubo é com reboco As esporas douradas E vela de ouro Mato de brilhar lasão E já tá preparado O vaqueiro ostentação Quer ver luxo? O vaqueiro unidantas E meu vaqueiro Mário Rael Só vai beber Só vai beber E na vaquejada Lã de roubo é comanda Só anda com as top Onde chega ele Quem manda nos bolsos Lotado de sangue No carro só ou de pau Aqui não volta a bebida Tá lotado o frigo ao bar Com brinco de diamante Pra enfeitar o seu cavalo Sua cela é diferente Feita de couro importado Mais atrás Vem sua rai louco Puxando seu paredão O homem é estourado É o vaqueiro ostentação Quer ver luxo? Então vem Pra vaquejada Lã de roubo é com reboco As esporas douradas E vela de ouro Quarto de brilhar lasão Já tá preparado O vaqueiro ostentação Quer ver luxo? Então vem Pra vaquejada Lã de roubo é com reboco As esporas douradas E vela de ouro Quarto de brilhar lasão Já tá preparado O vaqueiro ostentação Meu parceiro Gêneson Cedês De Horizonte Nicolas Cedês Rapinha Cedês De Chorazim Guilherme Cedês De Caxias Do Maranhão Eu sei que é difícil Um raqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo Pra ela me deixar Eu vou te ruir já sei O papo é minha felicidade Mas só que ele não deixa Ela sair da cidade Eu moro na zona rural E ela vai se acordar E sempre entrar na capital Família dela Sei que não me aceita Porque sou raqueiro Da zona rural Não vou trocar o campo Pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Família dela Sei que não me aceita Porque sou raqueiro Da zona rural Não vou deixar o campo Pela cidade Não vou trocar minha fazenda Pra morar na capital Eu sei que é difícil Um raqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo Pra ela me deixar E o último eu já sei O papo é minha felicidade Mas só que o pai dela Não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural E ela vai se acordar E sempre entrar na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou raqueiro Da zona rural Não vou deixar o campo Pela cidade Não vou trocar minha fazenda Pra morar na capital Família dela Sei que não me aceita Porque sou raqueiro Da zona rural Não vou trocar o campo Pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Açaí e companhia Bora meu patrão Bora e abre Divulgação Bora Fernandes Sim, São Francisco Oh, forró, perdoa Bora Marcelo Divulgação de Russas Alto escala de Moeiro Bora vai Que é meu patrão Alto escala do sertão Ei Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto